A campanha de desarmamento ganhou hoje um aliado de peso. Centenas de igrejas viraram postos de recolhimento de armas. Além de rezar, os fiéis também foram hoje à igreja para entregar armas. 215 igrejas em todo o país se transformaram em postos da campanha de desarmamento. No Recife, sete ficaram de plantão. Em Belo Horizonte, só um colecionador entregou 12 armas. Em Brasília, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi até um dos postos apoiar a destruição de armas. Em São Bernardo do Campo, em São Paulo, uma passeata chamou atenção para a nova fase da campanha. O Rio foi a primeira cidade onde as igrejas aderiram à campanha de desarmamento. E o sucesso levou ao planejamento do mutirão de hoje, que vai se repetir nos próximos quatro sábados em igrejas de todo o país. Esta viúva levou o revólver, que era do marido. Eu achei aqui a igreja mais segura, né? Ainda mais a minha igreja também, né? E eu conheço aqui o Fácil há muito tempo. Se a população, ela tem essa consciência de que ela pode ser um instrumento de paz, por que não tomar uma atitude como essa? A campanha nacional de desarmamento já destruiu 345 mil armas. Os organizadores dizem que a adesão ao mutirão de hoje é uma prova da necessidade de uma consulta popular sobre a proibição ou não da venda de armas de fogo. A realização do referendo em outubro depende ainda da aprovação no Congresso. A gente sabe que no Brasil todo dia morrem 104 pessoas vítimas de armas de fogo. É importante dizer que 30% desses casos são crimes passionais, são cidadãos de bem que por acaso têm uma arma e numa situação de tensão acabam se utilizando. E nas igrejas as armas são marretadas, ou seja, é a garantia da inutilização dessa arma. O prazo para a entrega de armas termina no dia 23 de junho.